Mais de um ano depois da assinatura do contrato da construção da Unidade Municipal de Ensino Marapé, a obra ainda está longe de ser finalizada. A reportagem do Diário do Litoral esteve no local, e o que encontrou foram vigas de madeira à mostra e apenas um pavimento parcialmente construído. Além disso, os funcionários da obra trabalham em condições precárias, sem bebedouro disponível e com um único sanitário improvisado. A construção já teve três aditamentos e sofreu um acréscimo de mais de R$ 100 mil no valor orçado. A Prefeitura de Santos informou, por meio de nota, que o acréscimo é referente à primeira alteração do cronograma e que a obra sofreu nova revisão do planejamento em razão do período de chuvas intensas, sendo o novo prazo de conclusão junho de 2016. Sobre as condições sanitárias, a administração disse que o ambiente é alimentado por uma ligação provisória e a água de consumo humano é disponibilizada com galões de 20 litros de água mineral.